Tinha um minuto, vou te levar até a baixa, vou te catupar, catupar eu Tinha um minuto, vou te levar até a baixa, vou te levar até a baixa, vou te levar até a baixa Tinha um minuto, vou te levar até a baixa, vou te levar até a baixa, vou te levar até a baixa Tinha um minuto, vou te levar até a baixa, 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 vou Se um minuto abaixa eu te levar ao céu, abaixa a gordita do carro, não farei um Se um minuto abaixa eu te levar ao céu, abaixa a gordita do carro, abaixa a gordita do carro, abaixa a gordita do carro Se um minuto abaixa eu te levar ao céu, abaixa a gordita do carro, 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 abaixa a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E um minuto, vou te levar ao céu Vou te tatuar, tu farei o Primeiro tu é fona, depois tem que dar no céu Primeiro tu é fona, depois tem que dar no céu Primeiro tu é fona, depois tem que dar no céu Primeiro tu é fona, depois tem que dar no céu Volta na treta, novinha, pega a visão Puta de cria, vou chegar pro ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Dica do fã, depois tem que dar no céu Volta na treta, novinha, pega a visão Puta de cria, vou chegar pro ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Dica do fã, tu farei o padrão Vadão, vada na treta, novinha, pega a dou Primeiro tu é fona, depois tem que dar no céu Vadão, vada na treta, novinha, pega a suits Vada na treta, novinha, pega a visão E um minuto abaixo eu te levar ao céu Vou te batucar, não farei o valeu Valeu, 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 valeu Primeiro tu é morra, depois tem que dar no céu Valeu, 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 valeu Primeiro tu é morra, depois tem que dar no céu Valeu, valeu, valeu Primeiro tu é morra, depois tem que dar no céu Valeu, valeu, valeu Primeiro tu é morra, depois tem que dar no céu Volta na treta novinha, pega do cal Cuida do dia, vou chegar pro ladrão Menos de homens, tudo, vou te levar ao céu Fica do carro e fazer o seu Volta na treta novinha, pega do cal Cuida do dia, vou chegar pro ladrão Menos de homens, tudo, vou te levar ao céu Fica do carro e fazer o valeu Valeu, 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 valeu Primeiro tu é morra, depois tem que dar no céu Valeu, valeu, valeu BenWill tu tower, base tem que ficarن Now E aí O que é isso? 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 O que é isso?